Essa participação, ela é recebida pelo bebê. Então, quanto mais precoce, quanto mais intensa e quanto mais participativa a presença do pai, melhor será a qualidade do vínculo quando essa criança crescer um pouco mais. Então, não é uma coisa assim, ah, então como agora a sua mãe resolve, então eu vou ficar fora. Porque esse é um pensamento comum, né? Ah, eu não tenho nada que eu posso fazer agora, agora é com a mãe. Quando crescer mais um pouco, eu vou assumir. Eu confesso que eu tinha esse pensamento. Achava que bebês até os três meses era um assunto de mãe. A gente acha, inclusive, que por um instinto milagroso, alguma coisa divina, a mãe, inclusive, saiba lidar melhor com a criança, sabe dar banho na criança, e a gente não, a gente é pai, a gente não sabe, mas a mãe é a mãe, então ela já nasceu sabendo dar banho numa criança. Então, assim, às vezes a gente até fica um pouco atrás, confiando nessa dádiva que a mulher tem, sendo que isso não é nem um pouco verdade, né? Ela sabe o mesmo tanto que a gente e... Ou não sabe o mesmo tanto. Isso é perfeito. Não sabe o mesmo tanto que a gente. Eu adotei uma postura, assim, quase instintiva, esses cuidados básicos, né? De dar banho, de, enfim, ficar no colo, pra poupar um pouco a Ju, pra recuperação dela, enfim. Começou por aí. Era um cuidado com a Ju, né? Muito... Exatamente. Pra dar segurança pra ela que a Clara tava bem, e pra ela ter o tempo dela também, de recuperação. Então, eu ficava muito tempo com a Clara no meu colo, eu que dava banho, acho que a Ju foi dar o primeiro banho, depois do primeiro mês, trocava muita fralda, a Clara acordava de noite, eu pegava ela, ela dormia no bercinho do nosso lado, e eu pegava bem no inicinho, depois ela foi pra nossa cama, né? E, enfim, isso tudo. Eu acho que nesse primeiro momento, na primeira semana, foi, acho que a participação da Ju realmente se resumia à amamentação. Como eu disse, foi excelente, tanto pra minha relação com ela agora, quanto pra minha relação com a Ju, quanto pra minha relação com os meus sogros, e pelo respeito que eu acho que eu adquiri com as pessoas em volta, porque eu acho que eu vejo muito isso com amigos em volta, que às vezes a sogra não deixa muito o pai participar, porque, ah, o pai tá fazendo errado, ou o pai tá fazendo isso, e eu acho que eu conquistei o respeito de todo mundo, e eles me deixaram ser, e aconteceu. Tem duas coisas, né? A primeira, o Guigo falando, e eu lembrando aqui, que durante a gestação, em algum momento eles me mandaram uma foto, e na foto o Guigo tava com sling com coelho de páscoa. Treinamento de uso do sling durante a gravidez. E a outra coisa é a respeito do que o Guigo falou, que é o seguinte, essa coisa milagrosa, divina, que a gente acha que é da natureza da mulher ser mãe, e que ela vai fazer tudo melhor, não. Isso é cultural. Esse é um discurso. Como viemos de uma cultura em que a mulher sempre foi a pessoa que teve a intimidade com as coisas da casa, do cuidado com os bebês, então, nós homens acreditamos que as mulheres são especialistas nisso, em cuidar de crianças e bebês, e que isso passa, que isso é herdado. Não é. Quando um bebê nasce, a não ser que essa mulher já tenha tido acesso a cuidar de outros bebês, dentro do treinamento da mulher, né, se isso não aconteceu, o conhecimento, a intimidade, a facilidade de cuidar do bebê, é a mesma do marido. Ou seja, um deles pode saber um pouco, mais ou menos, porque aprendeu, os dois podem saber bem porque aprenderam, e os dois podem não saber nada. Mas nós acreditamos que, naturalmente, a mulher tem essa habilidade. É importante. Quando o filho nasce, tanto a mãe como o pai sabem, conhecem ou desconhecem, o que seja cuidar de um bebê na mesma proporção.